Me perguntaram recentemente como que faz para fazer a atualização do WhatsApp, atualizar o WhatsApp. Bom, eu sou o Carlos Henrique, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo sem enrolação. E vamos para o vídeo. Pessoal, hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer a atualização do WhatsApp, né? Às vezes não aparece a atualização. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo de um site bem confiável que se chama APK Mirror. No caso, se não aparecer na Google Play. Mas o procedimento a se fazer, que é o primeiro de base mesmo, é vir aqui na Google Play e digitar o WhatsApp, tá? Podemos ver aqui como eu estou pedindo para atualizar. Eu uso a versão beta do WhatsApp, então sempre eles estão pedindo para fazer a atualização. Hoje mesmo eu já fiz e novamente está pedindo. Só vir aqui e apertar no botão atualizar. Agora, no caso, se o seu não estiver aparecendo a opção de atualizar, o que vocês vão fazer? Eu vou sair aqui da Google Play, tá? E vou abrir aqui meu WhatsApp. Vocês vão vir aqui nesses três pontinhos, configurações, e vai vir aqui em ajuda. Vai vir aqui dados do app. Marca aqui, tá? WhatsApp Messenger versão 2.19.117. No caso, é a versão beta do WhatsApp que eu estou utilizando. Mas vocês têm que anotar esse número aqui de versão do WhatsApp, tá? Agora eu vou sair aqui, tá, pessoal? E vou abrir aqui o Google. Bom, depois de abrir aqui o Google, tá, pessoal? Vocês vão procurar APK Mural. Vai clicar no primeiro link. Bom, depois de abrir o site, vocês vão vir aqui nessa lupinha e vão digitar WhatsApp, tá? Vai vir aqui em pesquisar. Bom, pessoal, ele vai listar todos os WhatsApp. Vai ter o WhatsApp modificado, vai ter o WhatsApp normal, tá? Pra saber, né, desculpa, a versão do seu WhatsApp é bem simples. Tá vendo que ele mostra aqui a versão do WhatsApp, tá? Vocês vão vir na versão do WhatsApp que está instalado aí no seu smartphone que foi baixado lá na Google Play. Vocês vão olhar a versão igual eu fiz aí no início do vídeo, tá? Podemos ver que já tem uma versão mais atualizada do WhatsApp normal. Tá aqui, ó. 2.19.118. O meu é o 117, tá? Vocês vão clicar em cima e vai abrir essa tela aqui, tá? Vocês vão descer um pouco mais abaixo aqui, ó. E vai clicar aqui, ó. Se... Ah, vai... Um negócio assim, não sei pronunciar direito em inglês. Vai clicar aqui. Vai descer um pouco mais abaixo e vai clicar nesse ícone aqui onde está escrito a versão do WhatsApp. WhatsApp 2.19.118, que no caso é o meu WhatsApp Beta, tá? Vai clicar em cima desse ícone verde. Aí você vai descer um pouco mais abaixo aqui, ó. E vai procurar a opção aqui, ó. Download APK. Vai clicar aqui. Vai aparecer essa mensagem. Antes de fazer o download aqui do APK, tá, pessoal? Vocês têm que ir na configuração do seu smartphone, tá? E marcar a opção fonte desconhecida. Feito isso, vai vir aqui e marcar em OK. Ele vai começar a fazer o download aqui do WhatsApp, que é o mesmo WhatsApp lá da Google Play, tá? Mas aqui já é uma versão mais atualizada. Ele vai começar a baixar aqui, ó. Tá vendo, ó. 41, 42%. Depois que terminar isso, vocês vêm fazer a instalação do APK, tá, normal. Antes disso também, pessoal, faz o backup do seu WhatsApp. Feito esse procedimento, vai fazer a instalação normal, tá? Como se estivesse instalando o WhatsApp. E aqui você vai ter o WhatsApp atualizado, tá? Tudo certinho e OK. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui.